olá pessoal tudo bom hoje eu tô aqui na minha chácara então que eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço para sustentar o molhado é nas minhas plantas aqui é porque aqui é no setor nós estamos aqui no sertão nordestino aqui no sertão do piauí no clima semiárido muito seco nesta época do ano aqui no mês de setembro chega o calor passa até de 40 graus às vezes olha só vocês terem uma ideia tudo seco a mata toda seca então não se vê um verde muita pouca coisa verde nessa época do ano outra coisa a água também é bem pouca é quase não disponibilizamos de água aqui água que eu uso aqui é de um poço que tem uma vazão de menos de mil litros por hora então é muito pouca água então tem que saber aproveitar certo para aguar as plantas regar as plantas e ainda ela que elas nesse tempo tão seco elas não venha sofrer é por falta da água então aqui eu tô com um pé de mangueira aqui olha eu pego e coloco o mato que eu capino aqui então quando eu deixo secar depois que ele seca além de colocar os adubos por baixo aqui na bebê adubada então em cima eu coloco encho com mato seco né resto de vegetais seco aqui então coloco esses vegetais eu coloco no tronco para poder sustentar ficar assombreado para sustentar a molhação porque senão o calor do sol o calor é tanto que você bota água só pela manhã quando chega a 10 horas da manhã para até meio dia já tá seco tá secando então dessa forma aqui sustenta a molhação e eu também por causa da questão da água eu só agu eu só venho regar elas eu só rego elas de um dia assim outro não hoje quarta-feira estou regando só vou regar agora na sexta-feira e observe aqui ó essa mangueira uma mangueira nova e olha até flor ela tem é enxertada olha tá saindo frutos aqui temos um pé de atemoia e atemoia para quem não conhece é uma mistura da da ata até o mesmo que em outras regiões do país chamam de pinha da ata que nós chamamos de ata acho que com a fruta do conde com a condessa então olha só se não fosse regada não fosse utilizado esse sistema que utilizo aqui com resíduos de vegetais seco o tronco dela ela estaria totalmente sem folha mas observam que está cheia de folhas novas nova e flores também é isso aqui são flores e depois vai se abrir a nossa de começar chuvas que talvez venha lá para o final de outubro para novembro e aqui às vezes até dezembro passa dezembro chover em janeiro ultimamente estamos sofrendo demais com a seca muito prolongada aqui no nosso sertão mas aí quando chega a chuva ela já vai estar bem desenvolvida muito cheia de folhas muito flores e com certeza vai botar frutos então é isso gente espero que tenham gostado do vídeo quem gostar quem assistir gostar compartilha dá um joinha aí pra mim e faz comentários também comentam então tudo de bom pra vocês